Começando mais uma aula de modelagem aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vou ensinar pra você a fazer o diagrama da calça feminina de uma maneira muito simples. Vou dar uma margem do meu papel de cerca de 15cm da parte superior e aqui eu vou dar uma margem também da minha lateral, ó, pra eu iniciar a minha modelagem, tá? Então não comece a fazer calça, short, nada pela bordinha do papel. Então nessa linha aqui eu vou colocar a medida da minha cintura dividido por 4, vou começar pelo diagrama da frente, tá? O diagrama é todo esse traçado com linha guia, com toda a construção do molde e aí a gente tira o molde base de dentro. Então eu vou começar com o molde do diagrama da frente, então eu tenho cintura dividido por 4, a minha é da 17. Vou fazer nas minhas medidas, mas você pode fazer tabelada. Mais 2cm de pence, então 19. Eu já vou aqui marcar o meio disso daqui, onde vai ser localizada a pence e onde vai sair o vinco da calça que vai me orientar em outras medidas. Já vou jogar aqui a medida da minha pence, um pra cada lado. A altura dessa pence, eu trabalho com 10cm pra profundidade da peça da pence da frente, tá? E sempre 2cm a mais pras costas. Feito isso, eu vou colocar a altura do meu quadril. As alturas, a gente sempre vai tirar da medida da cintura alta, tá? Na altura do umbigo, pela lateral do corpo. E aí a altura do quadril, da cintura até a parte mais avantajada do corpo. Vou marcar aqui as linhas horizontais primeiro. Quadril. A altura do joelho, da cintura até o joelho, pela lateral. No meu caso é 62, vai aí até 65 mais ou menos, joelho. E a boca da calça, né, com o comprimento total, você pode usar 102cm padrão. Vou marcar aqui 102 e fazer aqui a base da boca da calça. Tá? Então eu tenho aqui cintura, quadril, joelho e boca da calça. Agora eu vou fazer a altura do gancho. A altura do gancho, ela vai variar de 5 a 8cm abaixo da linha do quadril. Eu tenho 7cm a mais, você vai tirar a medida do seu gancho da forma que tá mostrando aí na tela pra você. E essa medida, ela vem desde a cintura, tá? Vou já fazer aqui a altura do gancho. Depois a gente trabalha a largura. Agora a gente vai começar a trabalhar as larguras, tá? Trabalhamos todas as alturas. Agora a gente vai colocar a medida nessas linhas. É, vou fechar aqui a medida da minha cintura, esquadrando. Agora, gente, daqui pra fora, eu vou colocar na linha do quadril a largura do meu quadril, né? Que é o total dividido por 4. Lembrando que aqui a gente não tem folga de costura, folga de vestibilidade, nada disso. São tudo medidas ajustadas do corpo. Então eu tenho aqui a medida da altura do meu quadril, tá? Que eu já posso vir aqui na minha cintura e fazer a curvatura. A largura do meu gancho, eu vou fazer daqui pra lá. Fechar aqui. O gancho da frente, gente, é total do quadril. Nessa regrinha pra esse diagrama, total do quadril dividido por 20. Tá? Então eu tenho aqui o meu gancho da frente com 5,2. Esquadra. Fecha esse quadradinho aqui. Agora a gente vai descer o vinco, né? Da calça, até lá a boca da calça, partindo aqui do centro da pence. A gente vai esquadrando até chegar lá no final. Essa régua que eu tô usando aqui, gente, é o meu kit de curvas, tá? Deise Costa pra Mundial Réguas. É o kit 2.0, modelo atualizado. Agora eu vou colocar aqui a largura do meu joelho. Tá? Você vai medir a circunferência total do seu joelho. Normalmente dá 40 centímetros em torno disso. Você vai pegar a metade desse valor. Então a joelha é dividido por 2. Tá? Então é 20. Só que eu vou pegar essa medida e distribuir pros dois lados do vinco. Então eu vou colocar 10 pra cada lado. Tá? Pra minha calça ela ficar com as medidas bem certinhas. Senão ela torce no corpo, né? Então eu tenho o joelho. A boca da calça você vai medir dessa forma que eu tô mostrando aí na imagem. Tá? Passando pelo calcanhar e peito do pé. Você vai pegar essa medida, dividir por 2 e distribuir também aqui pra cada lado. O meu deu 16. Então eu vou jogar 8 pra cada lado do vinho. Agora a gente vai começar a dar forma a esse diagrama aqui. Vou descer 1 centímetro, desculpa, 1 centímetro aqui na cintura da frente. Só que pra retraçar essa curva aqui, eu preciso fechar essa pence primeiro. E aí eu venho com uma leve curva. Faço aqui, mas eu preciso marcar com um pouquinho mais de força aqui em cima da pence. Pra formar o meu biquinho. Aí eu marquei aqui o biquinho da minha pence. Essa medida aqui que a gente saiu, que é a largura do gancho, no meu caso deu 5,2, né? Eu vou subir aqui, nessa altura aqui, eu vou jogar ela pra cá também. 5,2. Pra gente ter uma referência pra curvar. Pra fazer a curva do gancho. Então eu vou marcar aqui. Então meu gancho, ele vai vir daqui, passar aqui e subir. Olha, do quadril até o joelho a gente vai descer reto. Eu só não posso ter um bico aqui. Se eu perceber que ficou um bico, eu venho aqui e faço uma harmonia. Eu vou até fazer de vermelho pra vocês perceberem aqui a diferença. Tá vendo? Eu tirei um biquinho aqui. Do joelho aqui pro gancho, uma curva. E pra baixo, joelho boca reto. Tenho aqui o diagrama da base da calça reta. Então em preto eu fiz frente. Em cima disso aqui a gente vai fazer agora o diagrama das costas em vermelho. A gente vai começar fazendo uma alteração. Aqui, olha, no centro das costas eu vou entrar 2cm. Entrar 2cm. E aqui eu vou subir 2cm. Tá? Então esse aqui vai ser o meu ponto pra curvatura do gancho, né? Porque atrás a gente tem esse fundinho que tem que entrar pra poder fazer esse ajuste. Agora a gente vai colocar aqui também a medida da quarta parte da cintura mais pence. A cintura tem a mesma medida, não é? A quarta parte, no meu caso, é 17cm. Sendo que a pence da frente tem 2cm de largura e a pence de trás tem 3cm. Então a minha medida vai ficar diferente. Então eu vou vir aqui e vou marcar do centro pra lateral. Vou marcar a minha medida. 17cm mais... Vou marcar aqui a minha medida de 20cm. Aqui na medida do quadril, eu vou aumentar em 1cm o quadril das costas. A parte de trás. Porque o molde de trás ele é maior na largura, né? Ele abraça a frente. Então eu saí aqui em 1cm a lateral do quadril. E vou repetir esse processo de aumentar 1cm pra lateral, tanto no joelho quanto na boca da calça. Então eu vou aumentar pra um lado e pro outro também. No joelho e aqui na boca da calça também. Minha boca da calça de trás vai ficar aqui e aqui. Agora a medida do gancho das costas, se na frente eu peguei o total do quadril e dividi por 20, o das costas eu vou dividir por 10, metade, pra ele ficar maior. Tá? Então eu tenho meu quadril aqui, eu posso pegar essa medida e multiplicar por 2, concorda? Que vai dar 5.2 vezes 2, ó. 10,4. Mesma coisa se eu pegar 104 e dividir por 10. Viu? 10,4. Então o gancho das costas ele vai ter duas vezes a medida do gancho da frente. Aí aqui na cintura das costas eu já posso unir cintura quadril. Já venho aqui do quadril pro joelho reto e já faço aqui uma leve harmonia, como eu fiz na frente. Arredondado e não com biquinho. Do joelho para a boca. A minha boca da frente tá aqui dentro, das costas vem aqui fora. Venho aqui pra parte interna. Joelho, gancho, curvo. A parte curva é aqui no gancho, tá? E vai descendo mais reto. Joelho, boca, reto. Agora a gente precisa fazer um ajuste. Aqui, a gente vai pegar a fita e eu vou medir quanto que deu entre pernas frente. Com a minha fita métrica em pé. Então eu vou ver toda a extensão dessa medida aqui. 69. Eu venho aqui da base também e vou ver onde vai terminar lá em cima. Tem que ter a mesma medida. Se não tiver, provavelmente não vai estar. Eu vou ajustar. Tá aqui embaixo, ó. Um centímetro abaixo da minha linha do gancho. Gente, eu tô fazendo a modelagem com esse piloto grande pra vocês visualizarem. Mas o ideal é que vocês façam com uma lapiseira bem fininha, tá? Pra as medidas não serem alteradas. Da mesma forma que eu fiz na frente. Eu não peguei essa medida e joguei aqui. Eu vou pegar agora essa medida total aqui de 10.4 e vou jogar aqui. O meu gancho das costas vai vir reto aqui e depois fazer a curva. Eu vou fazer a minha cintura aqui. Eu preciso fechar. Ah, não localizei a pence. Pera aí. É a metade aqui da minha cintura das costas, ó. A minha cintura, ela tá marcada aqui no início, ó. Lembra? A minha cintura tá marcada aqui, ó. 20. Daqui até aqui. Essa alteração aqui é só pra curvatura do gancho. Então eu vou localizar a minha pence aqui na região da minha cintura. O meu 10, ele tá aqui, ó. Um pouquinho pra dentro do centro da pence da frente. Vou jogar 1,5 pra cada lado. A minha pence das costas, ela vai ficar um pouquinho deslocada pra cá do que a pence da frente. Vou jogar 12 centímetros, porque eu joguei 10 pra frente, né? Então eu trabalho com 2 centímetros a mais pra pence de trás. E eu preciso descer com esse vinco também. Da mesma forma que eu fiz o vinco da frente, eu preciso fazer o vinco de trás. Então eu venho no centro da pence das costas e vou descendo esse vinco. Viu que o meu vinco, ele tá deslocado pra cá, pra dentro? Pra aqui, pra lateral? É por conta da minha pence, né? Porque a minha cintura tá maior, a pence ela é sempre relacionada à medida da cintura. Agora sim eu posso fechar a minha pence das costas, tá? E vou ligar daqui, subindo aqui. Lembra? A gente entrou 2 e subiu 2. Aí eu venho aqui com uma régua curva. Levemente curva, tá? Nada acentuado. Vou vir com o lápis pra poder acentuar aqui o biquinho da minha pence. O biquinho ficou aqui. Agora eu vou descer reto daqui até esse ponto aqui, né? Que eu peguei a medida do gancho e transportei pra cá, pra linha do quadril. Ó, vou descer reto aqui. Agora sim eu faço a curvatura. Daqui até chegar aqui nessa medida do gancho. Então tudo que tá em vermelho é o diagrama das costas, né? E tudo que tá em preto é o diagrama da frente. Vou destacar aqui toda a parte de vermelho no carbono, toda a parte de preto. Eu vou deixar o meu diagrama pronto aqui. Eu não vou cortar, tá? Pra eu ter como base. Vou deixar guardadinha aqui. Vou destacar o molde base aqui de dentro. E aí sim eu posso ter meu molde base pra trabalhar as alterações, tá? Então o nosso vídeo hoje foi só a modelagem do diagrama da calça. Espero que vocês tenham entendido, gostado desse novo método. Me conta aqui nos comentários o que você achou. E no próximo vídeo a gente vai fazer uma alteração dessa base pra transformar em um modelo bem bacana. Te espero lá.